Nós só temos um caminho pra não sermos tão sozinhos Sempre rosas e nenhum espinho Só temos uma palavra que de tudo nos desarma Dessa vida não se leva a nada Nós temos um ao outro Encontra o meu no teu rosto o caminho A palavra, um sopro, amor Não existe o destino Somos dois clandestinos que decidem ser íntimos Cúmplices por toda a vida Descobrimos que ainda é uma paisagem linda Nós temos um ao outro Encontra o meu no teu rosto o caminho A paisagem, um sopro Amor 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 Cúmplices por toda a vida Amor I move I move Beautiful girl, stay with me Beautiful girl, stay with me She wanna go home From doorway to doorway To corner to corner Neon ghosts in the city